Atenção, está no ar a rádio manifestadora. Não é o tempo que a gente tem. Eu tenho um sonho. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 7 de dezembro de 1815. General Ney, grande aliado de Napoleão, é executado na França. Após a derrota em Waterloo e do segundo e último exílio de Napoleão, a dinastia dos Bourbons dirigiu seus anseios de vingança sobre aqueles que acharam que tinham traído a pátria, mais especificamente, apoiado o imperador de origem corsa. O alvo preferencial era o do marechal Michel Ney, adversário do general britânico Wellington, na Batalha de Waterloo. Considerado culpado de traição e condenado à morte por fuzilamento, Ney é executado em 7 de dezembro de 1815, perto do Jardim de Luxemburgo, em Paris. Com os títulos de Duc Deschamps, Príncipe de Moscova e Marechal da França, conhecido como o avermelhado e o mais bravo entre os bravos, recusa a oferta de venda e tomba diante do fogo do pelotão de fuzilamento. Em 10 de janeiro de 1769, na cidade de predominância alemã de Sarlou, Lorena, o tonoeiro Pierre Ney e sua esposa comemoravam o nascimento de seu segundo filho, Michel. Ao jovem Ney, foi administrada uma educação básica pelos monges agostinianos, que lhe permitiram iniciar uma carreira de funcionário público, que achava entediante. O pai tinha servido no exército francês durante a Guerra dos Sete Anos, e este foi um fator decisivo para que Michel, em 1788, se demitisse do serviço civil e partisse para Metz, a fim de se alistar no exército dos russardos. A tomada da Bastilha, em 1789, e o subsequente desmantelamento da estrutura social da França, abriram caminho para que um talentoso soldado pudesse subir rapidamente na hierarquia militar. Em 1792, recebeu a patente de oficial, ferido em diversas ocasiões e feito prisioneiro pelos austríacos em 1797, a reputação de Ney, por bravura pessoal, já era bem reconhecida. Provou ser também um líder inspirador da arma da cavalaria, ganhando uma série de comandos cada vez mais desafiadores e prestigiosos. Ney apoiou a decisão de Napoleão de declarar-se imperador em 1804. Foi um dos dezoito recém-nomeados marechais da França. Serviu fielmente ao imperador e provou ser um dos poucos marechais capazes de enfrentar eventualmente o exército britânico. A invasão da Rússia em 1812 viu Ney novamente comandando um corpo de exército, mas foi durante a desastrosa retirada de Moscou que Ney viveu seu melhor momento. Comandou a retaguarda com seu habitual desprezo pela própria segurança e acreditava ter sido o último soldado francês a deixar o solo russo. A destruição da Grande Armée durante a campanha russa e em pleno inverno foi um duro golpe do qual Napoleão nunca se recuperou. Ney continuou a servir ao imperador durante as campanhas de 1813 e 1814. Porém, quando os exércitos das quatro nações inimigas se aproximaram dos portões de Paris, os marechais decidiram forçar Napoleão a abdicar. Ney se tornou o principal porta-voz e em abril apresentou o ultimato ao imperador em Faute-le-Bleur. Napoleão foi exilado para a ilha de Elba com uma guarda pessoal de quatro santos soldados, enquanto o recém-instaurado rei de Bourbon, Luís XVIII, recebeu a lealdade dos marechais em Paris. Passados dez meses, chegou a notícia de que Bonaparte escapara de Elba em 26 de fevereiro de 1815. Aportou em Goffroã dois dias depois e o quinto regimento foi enviado para interceptá-lo. Napoleão encarou toda a tropa sozinho, desmontou de seu cavalo e enquanto se encontrava sob a linha de fogo, gritou Aqui estou eu! Matem seu imperador, se assim o quiserem! Os soldados responderam com Viva o imperador! e marcharam com Napoleão até Paris, de onde Luís XVIII fugiu. Diante do acontecimento, Ney chegou a declarar que traria o indigo imperador de volta à França em uma gaiola de ferro. O governo improvisado, o governo dos cem dias, foi rapidamente organizado. Apesar do sentimento de Napoleão em relação aos seus marechais durante a restauração Bourbon, acabou por contar com eles para o esperado confronto com o prussiano Bluncher e o militar britânico Wellington na Bélgica. Napoleão foi derrotado definitivamente na Batalha de Waterloo, destronado e exilado pela segunda vez no verão de 1815. Ney, tido como principal responsável por sua derrota, é preso em 3 de agosto de 1815 por traição pela Câmara dos Pares. Em 6 de dezembro de 1815, foi condenado e executado no dia seguinte por um pelotão de fuzilamento em Paris, o episódio que dividiu profundamente a opinião pública francesa. Ao ser lhe permitido comandar o pelotão de fuzilamento, exclamou Soldados, quando eu der o comando de fogo, atirem direto em meu coração. Protesto contra minha condenação. Lutei sem batalhas pela França e nenhuma contra seus soldados. Fogo! Ney, está enterrado em Paris. Hoje na história Narração José Igor Edição Laila Manoeli Texto original Max Altman Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br Barra apoio Larração José Miguel Acesse www.operamundi.com.br か